Bom gente, vamos continuar o programa. Vamos agora a São Paulo, ao Shopping JK, onde aconteceu a 14ª edição do Casar. Casar 2015. Quem nos representou e vai nos mostrar as novidades que foram apresentadas é a Margarete Abussanra, uma grande amiga de São Paulo, que conhece todo mundo. E ela vai nos contar o que foi que aconteceu por lá. Vamos até lá. Com você, Margarete Abussanra. Margarete Abussanra J.B. nós estamos em São Paulo, no Shopping JK, na abertura do 14º ano do Casar. É um evento maravilhoso, com vários fornecedores, onde uma noiva, se quiser casar, vai ter uma festa completa aqui. E quem está conosco é a Camila, Camila Piscine. A Camila hoje é a responsável pelo casar. E ela vai nos contar como está sendo essa abertura, o que as noivas esperam de tudo isso que está acontecendo. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Um abraço, J.B. Obrigada por estar cobrindo mais um ano aqui com a gente. Bom, a ideia da feira é realmente que a noiva consiga chegar aqui e resolver toda a vida dela. Então, de A a Z, a gente brinca que só não tem igreja escondo. Do resto, a noiva pode fechar tudo do casamento dela. E essa é a ideia. E no coquetel hoje, que é o primeiro dia, a gente recebe imprensa e convidados. E aí, a partir de amanhã até domingo, das duas às nove da noite, é aberto ao público. Quanto vocês estão esperando de público? A expectativa sempre é entre 10 e 11 mil pessoas, nos cinco dias. Camila, nos conta o que você espera desse ano, porque é o 14º e o ano que vem é o 15º e o casar vai debutar. Exatamente. O ano que vem vai ter festa de 15 anos, né? Então, vai ter uma festa dentro de uma outra festa. Vai ter uma festa dentro da festa, é isso mesmo. E a cada ano, os fornecedores conseguem surpreender mais e mais a gente. Isso que é o mais legal. Todo ano, o pessoal chega e fala assim, ah, esse ano tá o melhor, esse ano tá o melhor. Então, realmente, os fornecedores trabalham pra melhorar a cada ano. JB, para o coquetel de hoje, os convidados ou tinham que trazer um quilo de alimento não perecível ou cobertor. Camila, essa ação foi uma ação maravilhosa, porque nós temos que pensar no próximo também. Como surgiu essa ideia? A gente sempre teve a ideia de tentar realmente fazer algo que ajudasse o próximo, tanto que as próprias doações não têm um destino certo. Uma parte dela, a conta dele, a gente vai distribuir na rua mesmo, pras pessoas que precisam. E outra, a gente vai pegar pra instituições parceiras, que a gente tem N, que as famílias dentro do escritório ajudam. E aí, a gente vai fazer essa distribuição, esse rateio aí. JB, essa é uma ação maravilhosa, que eu, todo evento, teria que pensar sempre no próximo. E a Camila, hoje, tá dando mais um exemplo de solidariedade. O casar e solidariedade juntos. JB, nós estamos aqui com um dos melhores estilistas do Brasil. É o Samuel. JB, o Samuel está há 10 anos no casar. E nesses 10 anos, muitas coisas aconteceram. E o Samuel vai nos contar um pouco o que mudou na tendência nos casamentos. Nesses 10 anos de casar, né, do estande que eu participo, que é Petalas, nós temos essas inovações de tecido, de texturas. Mas o mais bacana em toda casar é esse amadurecimento, né, da própria cliente, da própria noiva, como entender aonde ela busca o produto, né. Aqui no casar, nós temos testelagens, temos bebidas, temos agências de viagens. Tem tudo, né, Samuel? O que uma noiva precisa. O que uma noiva precisa, nós temos aqui. JB, Samuel, ele já fez vestidos pra muitas poderosas. Tanto da sociedade, como para artistas. E ele vai nos contar algumas de uma lista imensa. Bem, vamos lá. Antes da Juliana Paz, eu já tinha o meu ateliê de noivas, mas a Juliana foi a grande noiva, né, foi a noiva que me... Que fez o boom. Que fez o boom, né. Fiz Giovanni Oban, que fez Sayalaia. E a última foi? Fiz agora a Mulher dos Justos, que é a Ana Paula Siebert. Enfim, faço desde famosas, lindas. E não famosas, lindas também, da mesma forma. Nós estamos curiosos em saber quem é a próxima noiva desse poderoso aqui. E no próximo casamento, você está intimado a vir gravar, porque Samuel merece. Samuel, obrigada, amado. Eu te agradeço. Você é um querido. JB, nós estamos aqui com a Gigi Monteiro, que é uma pessoa que nós amamos. E Gigi e Carlos hoje estão completando 10 anos de muito amor, de felicidades. E ela prestou uma homenagem maravilhosa para o Carlos nessa abertura do casar. Ô, Gigi, conta como foi essa ideia, essa emoção. Bom, primeiro, já está bem sentindo sua falta, mas acompanha aí através da minha querida madrinha aqui o que está acontecendo. Na verdade, a Rita e o Danilo nos proporcionaram esse remember aqui, esse momento do casamento que eles fizeram com tanto carinho para a gente. E hoje, justamente no dia da abertura, a gente completa 10 anos juntos. Então, uma emoção super gostosa. Eu começo a chorar antes da hora, né? Você chegar, reviver aquele momento, um dos momentos. Então, é gostoso você reunir num dia algo que marcou durante esses 10 anos. Aí, a gente vai juntando pedacinhos e dá uma história linda. Eu acho que é a única coisa que eu posso dizer. JB, eu estou com a Cláudia aqui da fábrica de eventos. A fábrica de eventos, JB, é uma das empresas que tem que estar em todas as festas poderosas de São Paulo e do Brasil. E a Cláudia vai nos contar sobre a novidade dessa cabine incrível que está sendo lançada. Cláudia, conta pra gente como funciona essa cabine. Então, hoje nas festas, né, JB, a gente tem que divertir os convidados, a gente tem que cuidar dos convidados. O que seria de uma festa sem convidados? Então, a fábrica de eventos tem várias tecnologias que faz o convidado brincar, ser fotografado e levar essa lembrancinha do casamento, da festa. Vamos entrar aqui e vamos tirar uma foto? Vamos entrar lá pra ver como funciona essa cabine. JB, olha quem nós encontramos aqui no casar. Essa mulher maravilhosa, essa atriz nota mil, Suzy Rego. Ah, Margareth, sempre bom te ver. O evento casar é uma coisa lindíssima. E assim, claro, nós temos tantos amigos, nós temos tanto interesse. Mesmo na ficção, muito interesse num evento de puro luxo. Porque o material pra mim, como intérprete, muitas vezes é um material de pesquisa. Olha, eu tenho me especializado. Eu falei que agora eu me tornei uma atriz matrimonial. Porque eu fiz de sucesso uma peça maravilhosa chamada Divórcio. Quantas peças foram, realmente? Todas relacionadas a casamento. Então, estou agora no... Até que o casamento nos separe, da Cris de Coloste, do Eduardo Martini. Eu e o Eduardo Martini. Na verdade, é assim, um casal que está junto há 20 anos e resolve se casar. É uma comédia, lógico. É o lado divertido das relações. É um momento pra você realmente se esparecer. É uma brincadeira, mas muita gente se identifica. Mas, na verdade, é uma declaração de amor ao amor. E você sabe o seguinte? Hoje eu também vim visitar minha amiga maravilhosa. Maravilhosa, querida. Quero dar um beijo especial pra Cláudia Kaplan. Que ela é... É uma fábrica de eventos. JB, aqui no Casar, eu encontro uma das pessoas que entendem de etiqueta, que entendem de casamento. Porque eu sou fã eterna. Fábio Arruda. Mas é um JB. Ah, JB. Se é com você, a coisa já está muito mais fácil. Porque você é querido, gentil, esteve no meu aniversário, cobriu divinamente. Esse cara manda muito bem. E ele está ali com toda aquela história. Santos, embaixada. Ah, que delícia. Um dia eu acho que eu quero morar em Santos, sabia? JB, conte comigo sempre. É sempre um querido. Foi um prazer. Mas assim, a ideia é vocês, meus amigos, junto comigo. Obrigada, Fábio. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A Chaunce Encounter Of S-